Renato, boa noite. Certamente não foi o resultado idealizado por você e também certamente não foi o desempenho que você esperava. Eu queria que você comentasse isso, mas baseado ainda no desempenho, você tem falado nas últimas entrevistas que já identificou os problemas e que tem conversado com os atletas. Se o problema já está identificado, o que falta para que a correção comece a aparecer também para o torcedor, já que há uma proximidade muito grande com a grande decisão que o Grêmio tem da Copa do Brasil. Matheus Davi Labande. Eu sei o que acontece, né? A gente tem treinado, tem conversado, tem mostrado no vídeo. Sei que o nosso torcedor está triste, nós também estamos chateados com a derrota, até porque era um jogo em casa, era um concorrente direto à vaga para a Libertadores. E o que eu tenho falado para o grupo é que tenho dado chance para todo mundo. Daqui a pouco vão chegar os jogos da final e aí quem se escala é o jogador. Eu já deixei bem claro para eles que, já umas duas, três semanas atrás, que ninguém tem lugar seguro na equipe. Então, nós temos mais um jogo contra o Atlético Paranaense e depois nós temos o Bragantino. E nesses dois jogos aí a gente vai decidir quem vai começar o jogo contra o Palmeiras. Eu acho que a gente sabe que a gente precisa melhorar em algumas coisas. E vamos procurar treinar mais para que esses erros não aconteçam diante do Palmeiras. Renato, estes problemas que o Grêmio apresentou no segundo tempo hoje contra o São Paulo não estão acontecendo com uma frequência acima do normal nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro? E até que ponto está lhe preocupando para a grande decisão da Copa do Brasil? Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Olha, Gabardo, os erros têm aparecido sim. A gente tem conversado, tem mostrado no vídeo. Vamos treinar mais. Precisa treinar mais para que certos tipos de erros infantis, digamos assim, não podem ocorrer principalmente em uma decisão diante do Palmeiras. Nós fizemos um bom primeiro tempo. Nós praticamente não deixamos o São Paulo jogar. Chegamos ao gol. Tivemos mais uma ou duas oportunidades, não soubemos aproveitá-las e, de repente, deu um apagão no segundo tempo. E o São Paulo se aproveitou disso. Conseguiu uma vitória importante aqui na Arena. Mais por falhas nossas do que merda do São Paulo. Então, essas coisas não podem acontecer, principalmente se tratando de uma final de Copa do Brasil. Renato, boa noite. Chama atenção nos últimos jogos, além do desempenho do Grêmio, os erros defensivos, coletivos e individuais. Apesar da goleada sobre o Botafogo de 5 a 2, o time carioca teve chances de gol. E hoje, no primeiro tempo, e também na etapa final, principalmente, o São Paulo encontrou espaços e conseguiu criar várias jogadas. Inclusive, o segundo gol saiu num erro, num vacilo de marcação do Grêmio. Eu gostaria que você falasse o que acontece com o sistema de marcação do Grêmio, se é a ausência de Jeromé ou a ausência de Kahneman, as peças de reposição não estão à altura, ou se é um problema coletivo do Grêmio e também envolvendo os volantes. É o Bruno Ravazzoli, da Rádio Guaíba. Não, Bruno. Aqui, quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Então, a gente sabe. Nós já identificamos alguns tipos de erros. A gente tem treinado, tem mostrado, temos corrigido. E continua acontecendo. Então, é o que eu falei. Treina mais para que esses erros não aconteçam no jogo diante do Palmeiras, porque vai ser fatal. Pois é, Renato. E nos últimos nove jogos, apenas uma vitória contra o Botafogo. A atuação de hoje não foi boa. E o Grêmio, depois de duas partidas que vêm pela frente do Campeonato Brasileiro, já tem as finais da Copa do Brasil. O quanto essa sequência ruim de resultados e também as atuações abaixo preocupam para que o Grêmio possa buscar esse título da Copa do Brasil. É Bruno Soares, Rádio Grenal. Mas é o que eu falei. A gente tem treinado. Vamos treinar ainda mais. Procurar errar o menos possível nos dois próximos jogos. Até porque, é o que eu falei. Esses erros infantis que a gente vem cometendo vão ser fatais numa decisão. Nós temos aí duas semanas pela frente. Antes da primeira partida contra o Palmeiras. Treinar bastante. Treinar bastante. Treinar ainda mais. Corrigir ainda mais no vídeo. A gente está tendo um probleminha também, que não é desculpa. De toda hora a gente ter que mudar a zaga. Não só a zaga, mas vários jogadores. E aí o entrosamento não é o mesmo. Quando a gente perde o Maicon, parece que dá um apagão na equipe. E a gente sabe que o Maicon não vai poder jogar os 90 minutos. O Maicon não vai poder jogar todos os jogos. Então a gente tem que procurar treinar um jogador no lugar do Maicon. Para que a equipe não sinta tanto a falta dele. Renato, boa noite. Se me permite, antes desse jogo com São Paulo, a imprensa em Minas Gerais publicou o interesse do Atlético Mineiro em contar com o seu trabalho na temporada 2021. Queria te ouvir sobre isso. Saber se houve algum contato do Atlético Mineiro contigo. E também se tem algum plano já para a próxima temporada do Renato na sua cabeça. Eduardo Moura, do GE. Eduardo, o meu único plano é terminar esses dois jogos pelo Brasileiro. Indo em busca da vaga direta para a Libertadores. E trabalhar para buscar o título da Copa do Brasil. É isso que eu tenho na cabeça. Depois eu tenho uma conversa com o presidente. Já nós conversamos bastante quando nós fomos no sorteio lá da Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro. O meu papo é direto, é com o presidente. E no momento que tudo acabar, eu sento e converso com ele, troco umas ideias. E a gente vê o que vai acontecer depois da Copa do Brasil. Renato, o Maicon em determinados momentos entrou no time do Grêmio, deu uma cara nova, fez o Grêmio jogar bem. Hoje ele começou a partida, saiu no intervalo e o Grêmio teve uma queda muito grande no segundo tempo. Você acha que há uma dependência desse jogador para o seu time jogar bem? E o quanto que isso te preocupa, já que você não sabe por quanto tempo pode contar com o Maicon? Até pelas questões físicas, falando principalmente das finais da Copa do Brasil. É o Gustavo Berton e a SPN Fox. Pois é, Gustavo. A gente não tem um jogador com as características do Maicon, né? E infelizmente o Maicon vem sofrendo bastante com algumas lesões. Hoje mesmo no intervalo do jogo eu conversei com ele. Ele falou que estava se sentindo bem na entrada em campo. Ele falou que estava com a perna muito pesada, então era arriscado deixá-lo em campo por mais 5, 10 minutos. E de repente ele sofresse uma lesão mais séria. Então, conversando, eu achei melhor tirá-lo, mas a equipe não pode ficar tão dependente assim do Maicon. Ele é um jogador importante, um jogador diferenciado. Mas nem sempre a gente vai contar com o Maicon. Então, é preciso parar para pensar, até em termos, no final da Copa do Brasil, para reavaliarmos algumas coisas, entendeu? Para que a gente possa buscar jogadores que, de repente, a gente não fique tanto na dependência de um ou dois jogadores que estão jogando. Renato, eu queria insistir na questão feita pelo Eduardo, a duas perguntas. Sobre essa negociação para a tua permanência no Grêmio. Independente dessas informações de interesse do Atlético Mineiro surgidas essa semana, existe uma conversa para que tu prorrogue o teu contrato com o Tricolor, ou, daqui a pouco, por um período maior, ou um período curto, pelo menos para a decisão da Copa do Brasil, já que o teu vínculo vence alguns dias antes do segundo jogo. Já existe essa conversa? Tu acha que vai ser uma situação tranquila, permanência? Marinho Saldanha, Side to All. Bom, Marinho, a minha preocupação agora é, que eu falei, nos dois jogos que rezam o Campeonato Brasileiro e a final da Copa do Brasil. Eu já prorroguei meu contrato por mais 30 dias, lá atrás, até dia 28 de fevereiro, só que as finais, uma partida é dia 28, outra é no dia 7. Mas essa cobrança toda em cima, vocês têm que botar na balança uma coisa. Uma coisa é, ninguém está criticando um clube ou outro. Uma coisa é você investir, investir para ganhar. Uma coisa é você investir bastante para chegar e, na hora do vamos ver, você atropelar todo mundo. Isso é uma coisa. Outra coisa, não sou contra, os pés no chão, como o Grêmio sempre trabalhou. Agora, a gente entra em três competições. A gente sai de uma, parece que o mundo acabou. Nós estamos em duas competições ainda. Não investimos nada, praticamente. Essas coisas devem ser faladas também. A cobrança, no momento que a gente possa gastar um X para contratar, aí pode ter esse tipo de cobrança. O Grêmio não investiu e chegou em três competições. Saiu de uma, então vocês estão assim, ah, mas o Renato fala toda hora em três competições. Mas o Grêmio não investiu nada e chegou em três. Saímos da Libertadores e, infelizmente, não saímos daquela maneira. Mas o Grêmio chegou em três competições. Tem grandes clubes que investiram, disputaram só uma competição e não vão ganhar. Então, é botar na balança e ver. Vamos investir e ganhar, que as chances vão aumentar, ou vamos investir e vamos rezar. Então, essa cobrança toda hora, quando sai de uma competição, parece que o mundo vai acabar, não é bem assim. Não é bem assim porque, no futebol, você tem que ter jogadores diferenciados. Jogadores que possam decidir, jogadores que chegam, cheguei a ser campeão. Então, nós temos um grupo muito bom, mas toda hora a gente chega, mas a gente não vai ganhar todas. A gente não vai ganhar todas. Então, é essas coisas que você tem que colocar na balança. Invecil, pode cobrar bastante. Não imvecil, pode cobrar, mas tem um tempo para se cobrar. Tem um prazo para se cobrar. Tem até um certo ponto para se cobrar. Essas coisas que você também tem que pensar, porque querer chegar em todas, ganhar todas, todo mundo quer. Mas muitos investem. Muitos investem. Então, para chegar, tem que investir. Se não chegar, a cobrança não pode ser tão grande assim, não. Não pode porque a gente sempre joga todas as competições para ganhar. Mas nem sempre a gente vai ganhar. Só que a cobrança parece que o Grêmio investiu 200 milhões, 300 milhões. Não é bem assim. Eu estou aqui há quatro anos e meio. Se você for fazer as contas, o Grêmio já ganhou quase um bi em venda de jogadores. Está ruim? Ganhou sete títulos. Está ruim? O que está bom, então? Quer ganhar mais títulos? Vou me investir mais. É simples. No futebol é assim. Quer ganhar todas? Quer brigar por tudo? E olha que o Grêmio ganha. Briga, hein? Ganha, briga, chega em todas. Sem investir. Então, uma cobrança é uma coisa. Cobrar demais é outra. Vou me investir, daí a cobrança pode aparecer. Renato, boa noite. Nos últimos quatro jogos, o Grêmio não venceu nenhum em casa, né? Foram duas derrotas, dois empates. O quanto isso te preocupa para a decisão da final da Copa do Brasil, já que o time começa decidindo em casa contra o Palmeiras? Esse fator casa, ele é determinante para uma decisão de mata-mata, começar jogando na arena, mesmo que não tenha a pressão da torcida? E como fazer para recuperar esse poder dentro de casa? É Leonardo Miller, da RBS TV. Não, Leonardo, hoje, eu sempre gosto de decidir em casa. Não foi possível, mas hoje em dia, sem torcida, não faz tanta diferença assim. Até porque não tem o gol qualificado. Eu volto a repetir, agora falando diretamente para o nosso torcedor. O nosso torcedor pode ficar tranquilo. A gente tem duas semanas pela frente. Nós vamos treinar bastante. Eu nem deveria divulgar essas coisas, né? Mas eu vou divulgar. Terça-feira a gente tem um treino. E, à tarde, eu vou me reunir com o grupo. Nós vamos conversar, trocar umas ideias. O torcedor pode ficar tranquilo. Se o Grêmio vai ser campeão ou não, eu não sei. Até porque o Palmeiras também quer ganhar. Da mesma forma que o Grêmio. Então, digamos que hoje tem 50% para o Grêmio, 50% para o Palmeiras. Agora, o Grêmio vai se preparar. O Grêmio, o torcedor pode ficar tranquilo, que vai ser outro Grêmio. Outro Grêmio na final. Pode ter certeza. Quem vai jogar, bom, é o que eu falo para vocês. O jogador que se escala. O jogador que se entregar. O jogador que fica focado o tempo todo lá dentro. Esse jogador que vai me ajudar, ele vai jogar. Não quero saber quem vai jogar. O importante é que quem entra, entra determinado. E, para isso, a gente vai ter essa conversa. Para isso, a gente vai treinar bastante. E, para isso, já tenho basicamente uma equipe que vai enfrentar a equipe do Palmeiras no final da Copa do Brasil. E a gente, o torcedor, pode ficar tranquilo, que a gente vai brigar. Vai melhorar, sim. E vai brigar bastante por esse título. Até porque é um título que todo mundo quer, não só o nosso torcedor, mas o meu grupo quer, como eu quero, o presidente quer, enfim, todo mundo quer. E a gente vai trabalhar. Já que nós chegamos, temos essa oportunidade. Às vezes, às vezes, é até bom que aconteça. A gente não quer, mas, às vezes, é bom que aconteça certos tipos de erros em alguns jogos. E eu tenho visto em todos os jogos, de todas as equipes, sempre aparecem os erros. Mas é melhor aparecer agora do que, de repente, aparecer certos tipos de erros na final e você não tem tempo para corrigir. Tem acontecido. A gente tem deixado pontos importantes para trás. Mas, em compensação, estou vendo todos os erros que a gente vem cometendo. E, para isso, a gente vai ter tempo. E pode ter certeza que a final vai ser totalmente diferente. Boa noite.